As aulas dos seus filhos já começaram e você também precisou voltar ao trabalho e não quer deixar a criançada passar o resto do tempo em frente ao videogame? Então preste bem atenção nesta dica que vamos dar agora. A Secretaria de Esportes de Votupuranga está com matrículas abertas para a prática de um dos esportes que mais desenvolvem a mente e o corpo, o tênis. O aquecimento é divertido. Quem vê, acha que eles estão brincando, mas não. Ao pular corda, o aluno está se aquecendo para entrar em quadra e bater uma bolinha. Não de futebol, mas sim de tênis. A raquete é fiel companheira e ganha ponto quem for mais rápido. Aquele que não deixa a bola pingar duas vezes no chão. Gabriel, de nove anos, é bem atento. Presta atenção no professor e faz tudo certinho. Não quer ficar apenas treinando nessa quadra, quer ir além. Ah, eu gosto muito assim, porque o esporte é bem legal, eu quero aprender, virar um jogador profissional. Sim, legal, bacana, acho bacana. Bem legal. Outro que gosta muito de frequentar as aulas é o pequeno Heitor. O garoto aproveita bem o tempo livre que tem. É muito divertido, a gente aprende muito. Aí, um monte de coisa. As aulas acontecem três vezes por semana. Na segunda, na quarta e na sexta-feira, as crianças de 7 a 14 anos podem participar da atividade que é de graça. E aqui no CSU, aprendem muitas coisas. Entrega as crianças, sociabiliza, entendeu? Eles aprendem a ganhar, aprendem a perder, né? Onde eu faço o trabalho, que é onde eles não têm certeza do resultado. Então, nós fazemos um joguinho de 10. Então, uma hora um ganha, outra hora perde, entendeu? Para ir formando, né? Porque aqui o objetivo não é formar grande jogador, formar grande cidadão. Cidadão dentro e fora da quadra. Aliás, aqui dentro os garotos aprendem muito. Não ficam só brincando com as bolas e com as raquetes. Nós aprendemos, assim, todos os fundamentos do tênis, né? Que é a mecânica dos movimentos da direita, movimento da esquerda, né? Que são os golpes de fundo de quadra e o saque. E na rede, né? São os golpes de rede, que é o vôlei de direita, o vôlei de esquerda e o smash. E as regrinhas básicas, né? A contagem, como é que conta, né? É o básico mesmo que nós passamos para eles. E aí Obrigado.